Aqui é a Bowery, mas cadê o Doutor Michaels? Estamos prontos, Doutor Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não... Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Doutor Michaels. Que droga é essa? Inimigos, protejam o bagote. Que inimiga! Tchau! 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 Bem-vindo a bordo, doutor. Me larga, a gente resolve. É, claro que sim. Yuri, eu estou atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o doutor Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels vivo. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Tenho que parar aquele caminhão. Ou o tanque. Não sei lá. Aqui é a Sable International. Temos autorização para amassá-lo. Este é o nosso único aviso. Opa, opa. Tinha uma arma biológica aí. Todas as unidades. Tomo. Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? Spider-Man, aporte-se aqui. Você está atrapalhando a operação. Foi mal, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan. Preciso me livrar destes caras antes de ir atrás dele. Posso? Por que não ia atirando? Aí, para de atirar! Mas que... Abre o fogo! Sable, você vai matar alguém! Vamos agilizar. Conto com seu chefe. Sai o caminhão! Agora! Sable, para o ataque! Alerta vermelho! Ou azul! Roxo! Sei lá! Mas para de atirar! Algo perdido! Localizem! Ele está voltando! Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Desculpa! Desculpa! Ele está vindo e entrega! Muito bem! Qual é a situação? Você capturou o lixo? Estou tentando! Para a ponte do Brooklyn! Está tudo ruim! O Spider é que se quer! Mais rápido! Mas para o pé do mundo! Eu fico com isso! O que está fazendo comigo? O que está fazendo comigo? Mostrando uma nova perspectiva! O que é isso? Vou ser sincero! Eu queria te trazer aqui! Minhas habilidades me dão certa... Persuação! Andei observando você! Eu estava te esperando na prefeitura! Você não apareceu! Onde está? O que é isso? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena! Tantos morreram! Sem nenhum herói para salvá-los! Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa! E o Norman queria usá-lo! Uma atitude inútil! E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugiu como um rato! Ele sabia o que ia acontecer! E fugiu! Norman é um câncer oculto nessa cidade! Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio da sua corrupção! Norman se esconde em uma máscara de mentiros! Eu vou destruí-la! E mostrar quem ele é! Coloque a máscara! Torpe-se um de nós! Valeu, mas eu dispenso! De um jeito, antigo! Você vai se juntar a mim! Oh-oh! Todas as almas perdidas! As vítimas inocentes! Que vocês não são! Martin! O sangue dele está nas suas mãos! Você pode deter Osmo! A força que você já tem! Eu posso te dar isso! Não posso salvar todo mundo! O que é bandidas? É simples! Ou vacinas! Por uma cidade de almas! Você defende Osmo! Você defende Osmo! Sentado em sua torre de marfim! Nosso não é real! Osmo! Sua verdadeira força! Ajoelhe-se diante de mim! Boa o caixa de máscara! E expor você! As sobras pertencem a mim! E eu darei força a elas! A máscara! Eu tenho que destruir a máscara! Pare! Não vou te abandonar na escuridão, Martin! Você não pode! Você pode voltar para a luz! Não! 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 Ah! Você tá bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele tava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare. Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Eu vou me filmar sobre isso. O que é isso?